Olá, aí segue aqui um equipamento bacana aqui ó, que é um termômetro e grômetro digital, tá? Nós distribuímos a marca aqui no Brasil, né? Nós somos distribuidores, né? Ó, produto bacana aqui ó, um termômetro e grômetro, né? Ele tem ajuste de dia e hora aqui, por exemplo, ele fica alternando mês e dia e a hora, né? Temperatura interna, temperatura externa e a umidade aqui. E de acordo aqui, se ele tiver a relação boa aqui, ele fica uma carinha feliz ou uma carinha triste. Então, aí segue também aqui o manualzinho aqui em português, tá? Nada de produto de alta qualidade, vai com nota fiscal e garantia, tá gente? O que que acompanha ele aqui? Ele é um sensor interno, né? E de umidade também é interno e um sensor externo de temperatura. Eu tenho aqui um ligado aqui ó, pra gente ver ó, aqui vai um cabo, né? Ó, de 3 metros, né? Eu liguei ele aqui na saída do cooler aqui pra gerar um desequilíbrio de temperatura, tá? Vem com uma colinha aqui pra você colar ele em algum lugar aqui, tá? E aqui ele tá com o sensor interno, ó, externo ligado e o sensor interno aqui ó. E é isso aí, né? Ó, ele tá alternando, liguei ele agora, né? Ele tá alternando aqui dia e mês, não ajustei a hora. Aí a temperatura interna, ó, 24.2 graus. Aí ele troca pra Celsius e Fahrenheit, né? E a temperatura externa aqui, tá ligado aqui na saída do cooler do laptop. E a umidade ó, 63%, então ele tem uma carinha feliz. Ele usou um algoritmo aqui que ele deixou uma carinha feliz, tá? É um produto aqui de alta qualidade, ó, compacto, né? Tem o suporte pra você prender ele na parede aqui se desejar, né? A saída do bip aqui, ó, a entrada de ar aqui pra ele medir a umidade, né? Ou ele pode ficar colado, grudado, né? Ou de pé, igual estava lá, ó, esse suportezinho aqui, ó, a gente só dá uma esticadinha aqui, ó, e já era. Tá aí, ó, de pézinho aí. É isso aí, você vê aquele compacto? Deixei um telefone aí do lado que a gente vê aqui, ó, um smartphone aí da Samsung, né? Não é muito grande, não, ó. Bem bacana, né, gente? E é isso aí, ó, espero ter ajudado aí, tá? E é ideal aí pra quem tem pequenos hospitais, clínicas, é, precisa de controle de temperatura, onde, como no quarto, por exemplo, né? Só tem problema de renite, alergia, bronquite, onde a umidade é importante. Até pra quem cuida também de, assim, gosta, né, de vinhos, né? Tem adega aí, e precisa ter um controle, né? Aí ele é útil também, ó. Também na casa já ficou infeliz aqui, ó. Acho que a temperatura já tá desequilibrando aqui, ó, a posição aqui. Aí ele ficou, foi. Ficou infeliz aqui. Acho que ele não gostou da posição. Tá? Deve tá bem no limiar aí do, do bom e do ruim aí. E é isso aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima. Aqui ele segue em blister, tá? Ó. Vai com nota fiscal e garantia, tá bom? Valeu aí. Gostou aí? Deixa seu comentário aí no canal aqui embaixo aqui, que a gente responde assim na medida do possível, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau. Tchau.